Hoje nós vamos falar sobre uma estampa que a maioria das mulheres gosta muito O Animal Print Que é tendência para essa estação Outono e Inverno 2021 Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo E se você ainda não me segue nas redes sociais O meu Instagram é Arroba Raquel Rocha Modo Hoje nós vamos falar sobre uma padronagem clássica Que a maioria das mulheres gosta muito O Animal Print Que por sinal é tendência dessa estação Outono e Inverno 2021 Nos desfiles das semanas de moda A gente viu muito, muito Animal Print nos desfiles Inclusive se você perdeu o vídeo que eu fiz sobre a semana de moda Outono e Inverno 2021 Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha O que nós vamos falar nesse vídeo é sobre como você pode fazer combinações assertivas Com essa estampa clássica Mas que eu vou levar em consideração as padronagens atuais de Animal Print Adaptando aí as semanas de moda Que são influências para as padronagens que vão chegar agora nas lojas Mas antes da gente começar Não esqueça de dar aquele like para dar aquela força aqui no canal E se inscreva tocando no sininho para que você não perca nenhuma informação de moda aqui do canal E vamos começar Nossa primeira dica de combinação é usar Animal Print mais marrom Pois é gente, o marrom foi eleito pela Pantone como a principal cor da estação Outono e Inverno 2021 E a cor marrom ela é ótima, excelente para você fazer combinações com a estampa Animal Print Principalmente com a oncinha Essa oncinha aqui que eu estou usando Que ela tem um tom de marrom Ela é puxar para o caramelo Esse tipo de padronagem com o marrom fica perfeito gente Eu gosto muito dessa combinação Porque como a própria padronagem de oncinha Ela tem esse tomzinho de pele amarronzado Com o uso do marrom sólido, a cor plana sem estampos Fica perfeito Você pode por exemplo pegar uma blusa marrom e colocar uma calça Animal Print O contrário também é válido O marrom eu diria para vocês que é uma cor perfeita para usar com a estampa clássica de oncinha Outra combinação perfeita também que é com a estampa de oncinha É usar a estampa de onça mais azul Gente, se tem uma cor que casa muito bem com a estampa de oncinha É o azul E aí não precisa ser apenas essa oncinha de fundo mais amarelado Mais amarronzado Mas pode ser também as oncinhas mais claras As estampas de leopardo também ficam muito bem com a cor azul E esse azul que também está em alta Você pode usar o azul vivo Que é também uma cor da estação Outono Inverno 2021 Que inclusive eu fiz um vídeo sobre as tendências de cores Corre lá vai dar uma olhada Eu vou deixar aqui no card para vocês também Então a cor azul pode ser o azul vivo O azul clássico Todas essas tonalidades de azul Ficam muito bem com a estampa de onça Até porque a padronagem de Animal Print Ela já é uma padronagem que por si só chama muita atenção Principalmente a oncinha E aí quando você associa uma cor fria com o azul Você causa aí um equilíbrio harmônico no look Então estampa de oncinha mais a cor azul é perfeita Próxima combinação é a estampa de zebra com cores neutras Pois é gente, a estampa zebra também vai vir aí em alta nessa estação E é uma estampa que ela é perfeita para você fazer combinações com as cores neutras Principalmente com o branco ou preto Até porque a estampa zebra ela é meio listrata A própria pele zebra possui listras Então essas listras que algumas vezes ou na maioria das vezes vem preto e branco Você pode optar por uma dessas cores para colocar na outra peça E aí vai dar aquele equilíbrio muito bonito, muito harmônico no look A estampa de zebra ela por si só também chama muita atenção Então por isso que o ideal, se você quer abordar um look mais harmônico, mais equilibrado, mais suave O ideal é você trabalhar com as cores preto ou branco Porque vão intensificar essa estampa que é muito bonita E vão também criar uma harmonia pela própria cor estar presente na estampa Ou seja, na maioria das vezes, você vai ver uma estampa de zebra com as listras pretas e o fundo branco Outras vezes ela vai se apresentar com o fundo um pouquinho amareladinho, né? Meio bege Mas também forma uma composição harmônica com o uso do branco ou do preto Então quer acertar na estampa de zebra? Aposte nas cores neutras E agora a gente vai falar da padronagem cobra Que também é um clássico, né? Super glamuroso E as novas padronagens não é mais aquela cobrazinha colorida Mas uma cobra mais cinza Até fazendo referência ao próprio cinza que é uma das cores do ano eleito pela Pantone Então essas padronagens de cobra elas vêm em tons mais claros, mais branquinhos, mais acinzentados E são perfeitos para combinar com cores quentes Pois é, gente Como a estampa de cobra também é um clássico e na maioria das vezes vinha bem colorida Mas agora ela tranquilizou mais, né? Ganhando esses tons de cinza É uma ótima oportunidade para você colocar uma cor Uma cor que chame bem a atenção Já que o cinza ele é mais quieto, né? Mais sofisticado, mais tranquilo E aí vai dar oportunidade para você Aí equilibrar o look com uma cor bem viva Que são as cores quentes, por exemplo Com o laranja O laranja fica ótimo Com essa padronagem de cobra cinza Lembrando que a gente está falando Da estampa da cobra cinza Se for uma cobra colorida Já não fica tão bem se você colocar um laranja É melhor você trabalhar uma cor de fundo Daquela estampa Mas a padronagem de cobra cinza Que é o que vai chegar agora na estação, né? Nas lojas Fica ótimo com o laranja Com o amarelo Com o amarelo fica perfeito também, gente Para você que tem um estilo mais criativo Ou até mesmo mais dramático Essa combinação é perfeita para você E aí você pode usar, por exemplo, o amarelo açafrão Que é aquele amarelo bem vibrante Mas que ao mesmo tempo não é tão clarinho Como o amarelo lumineiro, né? Que é a cor da pantônia Para o ano de 2021 O amarelo açafrão é uma cor que se destaca bastante ali No look E associado com a padronagem Cobra acinzentada Pronto, fica perfeito Você vai chamar a atenção Mas de uma forma harmônica no look Próxima forma de uso do animal print É o mix de estampas E aqui a gente está falando de padronagens diferentes O importante nesse caso É que você pegue a cor de fundo De ambas as estampas Para dar uma harmonia no look Por exemplo Você pode pegar a estampa de onça E colocar listras Entende? E aí o cuidado que você tem que ter É o fundo Porque, por exemplo Se você colocar um animal print Em preto e branco O ideal é que a outra estampa Seja ela de listras Polar Ou outra Também seja em preto e branco Para criar uma harmonia Ou a cor ali Que está mais presente Em ambas as estampas Porque aí sim você vai criar Uma harmonia no seu mix de estampas Então Pensou em fazer combinações De estampas com animal print Lembre-se daquela cor em comum Ali entre as duas estampas E agora a gente vai falar Dos acessórios Pois é gente Para você que tem Uma certa dificuldade De inserir A estampa animal print Nos seus looks Você pode começar Com o acessório Ou mesmo você Que já gosta muito De animal print Gosta de acessórios Com essa padronagem O ideal é que você Mantenha o look mais discreto Ou seja Digamos que você fez a escolha Por um sapato Ou uma bota Animal print Evite cintos Bolsa Da mesma padronagem Porque senão Fica aquele clichê Não fica tão interessante E aí Tira até a atenção Daquela peça Que já é animal print Que já chama Atenção por si Então por exemplo Se você Fazer a opção Por uma bolsa Animal print Que aquela padronagem Fique mesmo Só na bolsa E o look Você pode Trabalhar um look Monocromático Ou mesmo cores Que vão fazer Ali uma harmonia Com o animal print Da bolsa E por último E não menos importante Nós temos Os prints misturados Ou mix and match Pois é gente Aqui nesse caso específico A gente está tratando Da mistura De padronagens Animal print Eu confesso para vocês Que eu não sou muito fã Desse tipo de mistura Mas há quem goste E por isso Eu trouxe Essa informação Aqui por exemplo A gente pode fazer Uma combinação Da padronagem Zebra Mais a girafa Por exemplo E aí se você Fizer a opção Por essas duas Padronagens Que são Animal print Ambas Você pode pegar Uma cor de fundo Que seja comum Entre as duas Por exemplo Um fundo preto Ou um fundo branco E normalmente Zebra e girafa Vão ter Essa coloração Em preto e branco Ou por exemplo A estampa onça E a estampa leopardo Que também costumam ter Uma coloração Bem parecida Um fundo Mais amarronzado Ou amarelado Em ambas as estampas O segredo De você saber Combinar Qualquer tipo De estampa Com outra estampa É você pegar Uma cor comum Que há Em ambas as padronagens Esse tipo Esse tipo de combinação É muito válido Para aquelas mulheres Que gostam realmente De chamar atenção Porque são duas Padronagens Bem fortes Mas quando bem Combinadas Entre si Vão dar Aquele look Com cara De harmonia De combinação Certeira Outra forma Outra forma Uma mesma estampa Eu não gosto Gosto muito Mas já foi Tendência E está Com um bom tempo E não é a tendência Para essa estação Eu trouxe Como uma informação A mais Porque tem pessoas Que gostam Então nesse caso De você ter Prints diferentes Na mesma estampa O ideal é que você Use em uma peça Única Porque ela Por si Já chama Muita atenção Por exemplo Você pode criar Um vestido Com esse tipo De estampa E não usar Acessórios Chamativos Porque senão O look vai ficar Muito carregado E vai ficar Com aquela cara De brega Muito cuidado Com esse tipo De estampa Porque vários Prints de animal Uma estampa só Se você não Saber equilibrar Fica com cara De brega Gente É brega mesmo Então Se você quer Muito usar Esse tipo de estampa Opte por uma peça Única E aí Qual dessas dicas Você mais gostou Qual das estampas Padronagens Animal Print Você mais gosta Conta aí nos comentários Para a gente Ficar sabendo Compartilha esse vídeo Com as amigas Para que elas também Saibam como combinar O animal print Afinal de contas Toda mulher gosta De animal print Eu por exemplo Amo as estampas De oncinha Aquela bem clássica Mesmo Zebra Também gosto muito E cobra Tem muita coisa aí De estampa de cobra Amo mesmo Então Para que todo mundo Fique sabendo Dessas dicas Sobre como combinar Essa estampa clássica Com cores assertivas Com cores assertivas Vale muito a pena Conferir esse vídeo Por isso Compartilhe ele Com as amigas O quanto for possível E até porque Ajuda bastante Aqui o canal Se inscreva Se você ainda não é inscrito Aproveite Clique no botãozinho Vermelho Se inscrever E toque no sininho Para que o youtube Te alerte Toda vez que tiver Vídeo novo Aqui no canal E não esqueça Que a verdadeira beleza É aquela que está Em sentir-se bem Consigo própria Com os outros E com o mundo Um grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança